Olá, meus amores, meus queridos e amados, quartos anos da cidade-feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe aqui vocês no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós iremos continuar a falar sobre concordâncias, né? Já estudamos aí um pouquinho sobre concordância verbal e nominal, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre concordância nominal. O que é concordância nominal, Pró? A concordância nominal, ela é a relação que se estabelece entre as classes das palavras, que seriam o quê? Os nomes. É o que faz com que os substantivos, eles concordem com os pronomes, com os numerais, com os adjetivos, dentre outros aí. Por exemplo, Estas três obras maravilhosas. Aí nós temos Estas, que é um pronome, nós temos Três, que é um numeral, e nós temos Maravilhosas, que seria o quê? Um adjetivo. Todas essas palavras, Estas, Três, Maravilhosas, estão aí concordando aí com o substantivo, que seria, neste caso, Obras. Então, Estas, Obras. Três, Obras. Obras, Maravilhosas. Todas essas palavras, pronome, numeral, adjetivo, vão concordar aí com o substantivo, certo? Se o substantivo estiver no singular, essas palavras devem vir também no singular. Se o substantivo estiver no plural, essas palavras devem estar também no plural. Certo, gente? Então, vamos aí aprofundar um pouquinho mais. Eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? O senhor é quem sabe. Eu nunca vi. Aqui seria uma charge. Mas ele disse, Eu tenho um gato e um cachorro branco. Neste caso aí, essa palavra branco, que seria um adjetivo, está se referindo apenas ao cachorro, que é o que está mais próximo. Essa frase estaria correta? Sim. Porém, nós temos aí, Eu tenho um gato e um cachorro branco. O branco está combinando com a palavra mais próxima, que seria cachorro. E se fosse aí, cachorros, branco também deveria vir no plural. Ou eu poderia colocar, Eu tenho um gato e um cachorro, brancos, que no caso seria gatos e cachorros, gato e cachorro, brancos, todos de uma mesma cor. Certo? Então, essa frase aí, ela está correta, porque está concordando com o último, o substantivo mais próximo aí desse adjetivo. Lembrando que o que é adjetivo? Adjetivo é aquela palavrinha que vai caracterizar um ser. Certo? Nós não vamos falar mais, utilizar que adjetivo é qualidade. Ele pode ser, sim, qualidade. Mas qualidade, a gente se refere mais a coisas positivas. E coisas negativas também são adjetivos. Por isso que a gente vai falar que caracteriza um ser, que são as características desse ser. Certo? E não apenas qualidades. Na regra geral da concordância nominal, nós temos o adjetivo, que é o quê? Que caracteriza o ser, o pronome, O artigo e o numeral concordam com o substantivo a que se refere em gênero e número. Gênero significa o quê? Meninos e meninas. Gênero significa se é masculino ou feminino. E número, o que significa número? Número, quantidade. Se está no singular ou se está no plural. Certo? Singular, quando só temos um plural, mais de um substantivo. Então, nós temos aqui. Apenas as duas malas pequenas são minhas. Ó, apenas as duas malas pequenas são minhas. Neste caso, quem é o substantivo? A palavra malas. Malas. Malas seria o substantivo feminino, né? A gente fala a mala, então é feminino. Se fosse o mala, aí seria masculino. Mala é um substantivo feminino e está aí no plural, porque nós temos mais de uma mala. Não temos uma mala. Nós temos malas, certo? Apenas as. As é um artigo. Lembra que a gente já trabalhou aí sobre o artigo? O artigo que... Quais são os artigos? A, O, As, Os. Os artigos definidos. E os indefinidos nós temos? Um, uma, uns, umas. Por que a gente chama de artigo definido e indefinido? Definido porque a gente define quem é. Por exemplo, o homem saiu. O homem. A gente define aí que é o homem. Mas se a gente falar um homem saiu, um homem pode ser qualquer homem. Então, é indefinido. A gente não sabe quem é um homem, uma mulher, uns homens, umas mulheres. É indefinido. A gente não sabe quem é. Mas quando a gente fala o homem, a mulher, a gente já sabe aí de quem se trata, porque nós estamos definindo quem é, certo? Então, artigos definidos. A, O, As, Os. Indefinido, um, uma, uns, umas, certo? Então, nós temos neste caso aí um artigo feminino, né? Porque o gênero aí do substantivo é feminino também. E está no plural. Por que está no plural? Porque o substantivo também está no plural. Nós temos aí duas malas. Duas. Duas é um numeral, né? Dois, três, quatro são numerais. E esse numeral, ele está no feminino. Por quê? Porque nós não podemos falar dois malas, né? Se a gente está falando sobre mala aí de viagem. Não. Então, seria duas malas. Está no feminino e no plural para concordar aí com malas, que é o substantivo. Então, As, o quê? Malas. Duas, o quê? Malas. Quem são pequenas? As malas. Então, deve todas as palavras que estão ligadas aí, que estão se referindo ao substantivo malas, tem que estar no feminino e plural, certo? Pequenas. Seria o quê? Adjetivo feminino e está no plural. Por que feminino e plural? Porque malas, que é o substantivo, também está aí no feminino e plural, certo? São minhas. Minhas é um pronome aí possessivo de posse. É meu, é minha, certo? Então, minhas aí também está no feminino e plural, porque as malas são minhas. Minhas. Minhas o quê? As malas. Então, deve concordar aí com o substantivo malas, certo? E substantivo, nós também já sabemos o que é. Substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres. Vamos estudar os principais casos de concordância nominal através de perguntas e respostas, certo? Então, aproveite e teste aí os seus conhecimentos. Perguntas e respostas. Se eu disser, comprei abacate e melão maduro, está adequado? Está correta essa frase? Comprei abacate e melão maduro. Essa frase aí, ela lembra aquela primeira frase que a gente viu lá no início sobre gato e cachorro branco, né? Essa frase, ela estaria correta? Estaria também. Por quê? Porque ela está concordando com o substantivo mais próximo, que seria quem? Melão. Então, comprei abacate e melão maduro. O melão estava maduro. Então, está adequado? Sim, está adequado. Quando o adjetivo, ele modifica dois ou mais substantivos do mesmo número, neste caso aí, abacate e melão estão no singular. Independentemente do gênero de ambos, né? Se está no feminino, se está no masculino, pode concordar com o substantivo mais próximo, que seria a concordância atrativa. Neste caso aí, maduro está concordando com o mais próximo, que seria o quê? Melão maduro. Comprei abacate e melão. Melão maduro. Melão maduro. Se maduro está se referindo a quem? A melão. Então, pode sim vir no singular, certo? Mas posso ou não usar o adjetivo no plural? Como eu disse lá no início, podemos sim utilizar no plural. Só que se a gente utilizar no plural, nós vamos estar nos referindo a maduros, a abacate e melão, aos dois. Por isso que estaria no plural. Se só o melão estivesse maduro, nós falaríamos abacate e melão maduro. Mas a gente poderia utilizar maduros para se referir a abacate e melão. Então, comprei abacate e melão maduros. Os dois estavam maduros. Então, nós temos aí uma concordância ideológica. O adjetivo, ele concorda com os dois substantivos a que se referem. Maduros vai concordar, neste caso aí, a abacate e melão, aos dois. Por isso que a gente colocaria aí no plural. Então, tanto no plural quanto no singular, poderia estar correta aí, corretas nessas frases. Posso dizer, comprou no supermercado, melão e pera estragadas? Olha só. Posso, comprou no supermercado, melão e pera estragadas. Com um adjetivo no feminino, será que estaria correto? Não, não estaria correto. Porque quando a gente tem, neste caso, o melão, a pera, nós temos aí um substantivo feminino e um substantivo masculino. Quando nós temos um masculino e um feminino, esse adjetivo, esse adjetivo estivesse referindo aos dois, ele deve vir no masculino, certo? Então, como é que ficaria? Comprou no supermercado, melão e pera estragados. Dos, porque nós temos um masculino e um feminino. Então, está errado, porque o adjetivo está no feminino. Quando os substantivos são de gêneros diferentes, o masculino, ele vai prevalecer, que foi o que aconteceu lá. A pera ou melão. Nós temos um feminino e um masculino. Gêneros diferentes. Então, quem deve prevalecer aí, seria o masculino. Sendo assim, numa turma onde haja 100 alunas e apenas um aluno, o professor, ele sempre deverá dizer aí, vocês estão dispensados. Mesmo que tenha 100 alunas e só um aluno, vai vir no masculino, certo? Esse adjetivo, ele deve vir no masculino, porque o masculino, ele sempre prevalece quando nós tivermos aí dois substantivos de gêneros diferentes. Então, qual foi o erro lá naquela frase? O adjetivo, ele está no feminino, sendo que nós temos dois substantivos. Um no masculino, ou melão, e um no feminino, a pera. Atenção, se o adjetivo só puder referir-se ao último substantivo, né? Porque o sentido assim exige, só com ele se fará a concordância. Por exemplo, comprei livros e pera madura. Neste caso aí, nós temos os livros e a pera. Só que o madura não está se referindo aos livros, né? Livros maduros, não, né? Essa palavra madura está se referindo apenas à pera. Aí sim vai vir no, neste caso, esse adjetivo no feminino, certo? Porque a pera madura. Nós estamos referindo esse madura, esse adjetivo madura, está se referindo apenas à pera e não a livros. Aí sim pode vir, pode, deve, né? Vir aí no feminino. Livros jamais amadurecerão, né? Então, neste caso, nós não podemos dizer livros e pera maduras. Por quê? Porque livros não amadurecem, somente as peras. Uma garota dizer, eu mesmo não sei disso. Eu mesmo não sei disso. Uma garota disse isso. Eu mesmo não sei disso. Eu mesmo? Mesmo é, está em que gênero? Masculino, não é? E é uma garota. Garota é o quê? Feminino, né? O gênero está, nesse caso, seria um gênero feminino. Então, eu mesmo não sei disso. Está adequado? Não está adequado. Por quê? Mesmo e próprio variam normalmente quando possui aí caráter reforçativo. Igual, eu própria não sei disso. Por que eu falo eu própria não sei disso? Porque eu sou mulher. Se fosse um homem, diria eu próprio não sei disso. Da mesma forma aí, essa frase, como se trata de uma garota, seria eu mesma não sei disso. Agora, se fosse um homem, aí sim. Eu mesmo não sei disso, certo? O mesmo aí vai depender de quem está falando. Se for do gênero feminino, mesma. Se for do gênero masculino, mesmo. E para não errar mais, posso fazer horas extra? Horas extra. Faça sempre horas extras e não horas extra. Que elas só lhe darão benefício. Quem faz horas extra, acaba tendo prejuízos e muita dor de cabeça. Não vale a pena. Extra é adjetivo e varia normalmente. Edição extra. Edições extras. Despesas extras. Então, seria o quê? Horas extras e não hora extra. Essa extras deve concordar com horas. Então, não errei mais. Posso dizer, suas filhas sempre chegam na escola junto. Está correto, gente? Não está correto. Suas filhas sempre chegam da escola. Junto? Filhas junto? Não, né? Primeiro que está no singular. Já está errado. Filhas está no plural. Então, teria que estar no plural também. E junto? Aí, nós estamos no gênero masculino. E filhas é gênero feminino. Então, juntas. Juntas. Suas filhas sempre chegam da escola. Juntas. Porque juntas, porque nós temos aí o substantivo filhas. Filhas juntas. Juntas no feminino, porque filhas está no feminino. No plural, porque filhas está no plural. Não é uma filha. São filhas. É mais de uma filha aí neste caso. A palavra junto só não varia quando faz parte de locução prepositiva. Por exemplo, junto com, junto de, junto a. Aí, neste caso, não vai ficar. Juntar com, juntar de, junto, né? Juntar a. Neste caso, por exemplo, nós temos aí alguns exemplos. Elisa e Cacilda sempre trabalharam juntas. Juntas, porque são mulheres, certo? Essas moças nunca saíram junto com o pai. Porque nós temos aí a palavra junto com uma locução prepositiva. Seria uma preposição. Vocês vão aprofundar mais pra frente este conteúdo, certo? Mas quando vir junto com, junto de, junto a, nós vamos colocar aí no masculino, certo? Havia sempre mulheres junto de mim. Junto de. Porque nós temos junto de mim, certo? Junto de. Agora, se fosse, haviam sempre mulheres juntas. Aí, a palavra, neste caso, a palavra junto estaria sozinha. Mas como, neste caso aí, nós temos junto com e junto de, vai ficar no masculino aí e no singular, certo? Caro e barato, como usar? Se forem usadas como adjetivo, aí vão variar. As roupas estavam caras. Os carros estavam caros. Porque nós estamos usando aqui como adjetivo. Aí vai variar. Se estiver no singular, no singular. Se estiver no plural, o substantivo. No caso, o adjetivo no plural também. Se estiver no gênero feminino, feminino. Se estiver o substantivo no gênero masculino, o adjetivo também, o gênero masculino. Se forem usados como advérbios invariáveis, por exemplo, As roupas custaram caro. Roupas está no plural. Mas aí não é mais um adjetivo, né? É um advérbio. Os carros custam caro. Os carros custam caro. O caro continua aí, por quê? Porque não é um adjetivo. O caro, neste caso, vai vir no singular. Não vai variar, certo? Posso dizer, seguem anexo minhas fotos? Está errado. Seguem anexo minhas fotos. Está errado. Porque a palavra anexo, ela deve concordar ao substantivo a que se refere. Neste caso, se refere a fotos. Então, as fotos seguem anexas. Anexas, gênero feminino e plural, porque fotos. As fotos. Seria feminino e plural também. O mesmo ocorre com o adjetivo incluso. Incluso, as despesas de registro postal estão inclusas no preço das revistas. Porque as despesas estão inclusas, né? Aí seria gênero feminino e no plural. Tanto o substantivo quanto o adjetivo que devem combinar aí, né? Nesse caso, o adjetivo deve combinar com o substantivo. E quanto ao emprego de menas, menas existe? Não existe. A palavra menas, ela não existe no nosso português padrão. Devemos, então, em todas as situações, usar aí a palavra menos. Aí nós temos uma tirinha aí. Vingada. Aí, amiga, então, quer dizer que ele agora está saindo com uma gostosona que conheceu na academia? Sinto muito. Tudo bem. Já me senti vingada. Quando ele a levou para conhecer os amigos e ela disse, estou bebendo menas cerveja hoje em dia. Aí ela utilizou a palavra de forma errada, né? Não existe a palavra menas. Seria a palavra menos. Então, gente, quando usar proibido ou proibida, o adjetivo da expressão é proibido ou é permitido, só varia aí quando o substantivo estiver ligado aí com o artigo A. Se nós tivermos a presença do artigo A ligado ao substantivo, aí vai ficar proibida. Se não tiver esse artigo A, continua aí proibido. Assim acontece também com permitido, né? Permitido quando não tiver acompanhado aí com o artigo A. Mas se o substantivo estiver acompanhado com o artigo A, ficará permitida. Então, ó, proibida a entrada de animais. Porque nós temos a presença do artigo A, proibido entrada de animais. Porque não há a presença aí do artigo A. Assim ficaria também com permitido. Permitida a entrada de animais ou permitida, permitido entrada de animais, certo? Se tiver a presença do artigo A no feminino. Se não tiver, masculino. Obrigado versus obrigada. Obrigado, quem diz? É o homem, né? Masculino. Obrigada, quem diz? A mulher, feminino, certo? Papai Noel, este ano eu queria só dizer obrigada. Mônica está correta? Sim, porque se trata de um ser do sexo feminino, né? Então, o gênero é feminino aí. Então, ela diz obrigada. Dinho, você corre igual menininha. Poxa, obrigado. Obrigado porque Dinho, ele é um garotinho, né? Sexo masculino, gênero masculino. Mas ainda falta muito para alcançar a fé. Então, nós temos uma tirinha, duas tirinhas neste caso aí, que vai se exemplificar direitinho aí. Obrigado para masculino, obrigada para feminino. E o meio varia? Meio só varia quando significa metade de. Quando a gente falar algo em que essa palavra meio vai significar aí metade de, aí sim vai variar e pode ficar meia, né? Meia. Quando meio significa um pouco, vai ser invariável. Aí nós temos aí a tirinha, estou meio nervosa, né? Porque um pouco nervosa, aí se torna invariável e meio vai ficar no masculino. Agora, aceita meia xícara de chá de camomila, aí a gente já está falando sobre quantidade, né? Metade de, metade de nesse caso. Aí vai variar e vai ficar no feminino, certo? Antes da gente ir para o título aqui da fábula, a palavra menos também, ela é invariável. Então, todas as vezes que a gente usa a palavra menos, sempre no masculino, não existe a palavra menas, certo? Agora vamos observar o título da fábula. O ratinho, o gato e o galo. Como é que ficaria aí se a gente mudasse o número e o gênero? O número, se a gente levasse para o plural. O gênero está lá no masculino, se a gente colocasse no feminino. Como é que ficaria? As ratinhas, as gatas e as galinhas. Nós mudamos aí o gênero, porque esses substantivos agora, eles estão no feminino. E o número, porque nós passamos para o plural. Estava no singular e foi aí para o plural. E já que a gente falou sobre essa fábula, vamos aqui nos divertir um pouquinho aí, ouvindo a fábula O Ratinho, o Gato e o Galo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 O Ratinho, o Gato e o Galo. Certa manhã, o Ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens. E acabou penetrando num quintal de uma casa de roça. Sim, senhor, é interessante isto. Examinou tudo minuciosamente. Farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou-o sem receio nenhum. Nisto aparece um galo que bate as asas e canta. O Ratinho por um trisque não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá contou a mamãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, disse ele. Mas nada me impressionou tanto como dois animais que vi no terreiro. Um de pelo macio e ar bondoso. Seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente. E lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me assim de cumprimentá-lo. O outro, ai que ainda me bate o coração. O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um coricocó tamanho que quase caí de costas. Fugi. Fugi com quantas pernas tinha. Percebendo que devia ser o famoso gato que tamanha destruição faz no nosso povo. A mamãe rata assustou-se e disse. Como te enganas, meu filho. O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra. O outro, filhinho, é o galo. Uma ave que nunca nos fez mal nenhum. As aparências enganam. Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que quem vê cara não vê coração. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. Se a gente fosse passar para o plural, neste caso, se a gente modificasse aí na frase a palavra ratinho, né? O substantivo aí, ratinho. E a gente passasse para o plural esse substantivo, todas as palavras que estão ligadas à palavra ratinho, deveria também passar para o plural, certo? Por exemplo, aí nós temos, certa manhã, alguns ratinhos saíram do buraco pela primeira vez. O que foi que nós mudamos aí nessa frase? Alguns, porque não é mais um ratinho, são vários ratinhos, saíram, tem que combinar aí com ratinhos, né? Do buraco pela primeira vez. Queriam conhecer, queriam, no plural, porque são ratinhos, né? Conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admiraram a luz do sol, o verdor das árvores, as correntezas dos ribeirões, as adações dos homens e acabaram penetrando no quintal de uma casa da roça. Observe que nós só modificamos, só passamos aí para o plural, né? Mudamos o número aí das palavras que estão relacionadas a ratinho, foi para ir para o plural, certo? Agora é o momento de vocês aí tirarem suas dúvidas, praticarem aí o que vocês aprenderam hoje para consolidar esse novo conhecimento, né? Já que a gente aprofundou aí sobre concordância nominal. Pegue o seu percurso, faça as suas atividades direitinho, analise aí orientações, as orientações dadas pelos seus professores, né? Que encaminharam aí junto com as atividades. E faça tudo direitinho, que todas as suas atividades devem ser entregues às escolas de vocês. A gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau.